A Força Aérea Brasileira e a Polícia Militar ainda mantém as buscas pelo helicóptero que desapareceu durante uma viagem entre São Paulo e Ilha Bela. Até agora a FAB cumpriu mais de 30 horas de voos e nada até agora. Não encontrou nenhum vestígio da aeronave. Quinto dia de buscas, não é, Tiago Moniz? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Elas estão concentradas, as buscas, principalmente na região da Serra do Mar. A bordo do avião SC-105 Amazonas estão 15 tripulantes da FAB. O avião conta com um radar capaz de realizar buscas sobre terra ou mar com alcance de até 360 quilômetros. Há ainda um sistema que detecta o calor, o que poderia ajudar, por exemplo, a encontrar uma aeronave encoberta pela vegetação. Helicópteros da Polícia Militar também participam da operação. Moradores da cidade de Natividade da Serra dizem ter visto um helicóptero sobrevoando a represa no fim da tarde de domingo. É o que relata a aposentada Salete de Paulo. Como está meio baixo, eu pensei que era a guarda que estava fazendo fiscalização na represa. Aí ele foi para aquele lado daquele morro lá, mas eu não vi voltando, nem barulho, nada. Informações desse tipo vêm ajudando a FAB e a APM nos trabalhos de busca que envolvem uma área de 5 mil quilômetros quadrados. Assim que dados mais precisos forem coletados, o resgate será focado em solo com o corpo dos bombeiros, mas ainda assim não houve esse acionamento. O Robinson 44 pilotado por Cassiano Teodoro sumiu quando seguia da capital paulista para Ilhabela, no litoral norte do estado. Um dos passageiros, o empresário Rafael Torres, chegou a mandar um áudio para o filho dele falando sobre o mau tempo. Eu vi que você viu a minha mensagem agora, eu achei bom para o Ubatuba, porque a vela está ruim, não conseguiu chegar. Está aí com a foninha, com o ruído, ele fala que é possível que eles se deslocassem para Ubatuba, que é uma cidade próxima ali na região do litoral norte de São Paulo também. Os outros passageiros, as outras passageiras da aeronave que desapareceu, são Luciana Rodzevich, de 45 anos, e Letícia Ayumi Rodzevich Sakamoto, de 20.